A casa de Raimundo foi a mais prejudicada. Parte da parede da cozinha foi literalmente por água abaixo. Ali no meu muro de arrimo, como vocês podem ver, a máquina bateu lá, quebrou a minha parede, minha parede está toda aberta, como rebentou minha cinta, minha coluna, está entendendo? Sendo que o muro aqui também de placa da minha vizinha foi todo destruído. Da minha vizinha aqui do lado da Vanilda, a máquina bateu no muro dela, deslocou o muro dela todinho embaixo, está entendendo? A escavadeira, contratada pela prefeitura para passar pelo córrego, arrancou também os bambus, que estavam plantados no local há quase 100 anos e protegiam as casas das enchentes. Esses bambus aqui é a segurança das nossas casas, entendeu? Aqui do terreno. Agora, como eles arrancaram os bambus todinho com a raiz e tudo, o que acontece? Essa chuva agora, no final do ano, que começa agora em novembro e dezembro, vai prejudicar todo mundo aqui. Moradores relataram que ouviram um barulho forte pela manhã. Quando foram verificar, a escavadeira havia danificado as paredes das casas que ficam na beira do córrego. Eu cheguei cinco horas, eu cheguei aqui, estava aqui passando, tratou, rebentando com tudo. Eu perguntei, o que você está fazendo? Quem deu ordem para fazer coisa, o bambu, ele falou que foi ordem. Eu estava chegando em casa, na hora que eu estava chegando, eu só escutei a máquina batendo na minha casa, onde derrubando a minha parede. Na minha hora, o rapaz da máquina ligou para a empresa que ele trabalha, que é essa empreiteira de Lavras, que fez o serviço aqui, está entendendo? E justamente o secretário de obra aqui de São João, ele veio à minha casa e me garantiu que hoje, às sete horas da manhã, o meu serviço estaria pronto. Só que até agora não vem ninguém, ninguém me procurou, ninguém quer ficar responsável. Obrigado.